Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinec e finalmente a gente chegou aos mil inscritos. Antes de começar esse vídeo que vai ser um pouquinho diferente, eu já queria pedir para você descer a barrinha e clicar no botãozinho inscrever-se e também no sininho para receber as notificações sempre que eu soltar um vídeo novo. E a você que já é inscrito, esse vídeo é para agradecer a todos vocês que são inscritos e também ao pessoal que já é inscrito e me ajudou a conseguir chegar a essa meta dos mil inscritos. Tem muita gente que ajudou, então não vou ficar falando o nome aí porque eu vou acabar esquecendo de alguém e tal, mas então muito obrigado a todos vocês que são inscritos aqui no canal, que acompanham sempre. Queria agradecer principalmente a galera que comenta sempre nos vídeos, que é muito importante o comentário de vocês para ir melhorando o canal e saber se vocês estão gostando ou não. Obrigado você também que deixa sempre o like aí nos vídeos porque ajuda a divulgar também o vídeo, compartilha nas redes sociais, que sempre segue aquele procedimento chave lá, padrãozão que eu sempre peço para vocês, certo? Bom, eu vim aqui para falar que como eu fiz uma promessa e falei em diversos vídeos do canal, assim que eu batesse mil inscritos, se você é novo não sabe, né? Assim que eu batesse mil inscritos, eu ia tirar toda a minha barba e vou. Bom, vai ser bem complicado fazer isso porque eu tenho barba desde sempre, acho que a única vez que eu tirei realmente toda a minha barba foi para me alistar, há 11 anos atrás e desde então eu sempre tive barba, mas eu vou fazer isso pelo canal, por vocês e também porque eu quero, sempre me perguntam o tempo que demora para minha barba crescer, quanto tempo que eu deixo a barba para deixar desse tamanho, então eu acho que vai ser interessante para o canal e para mim também, para saber o tempo que minha barba demora para crescer e também mostrar para vocês as fases de crescimento dela, que produto usar em que momento, explicar isso para vocês, eu acho que vai ser bem interessante. E óbvio que eu vou gravar, eu fazendo esse assassinato da minha barba, vou gravar para vocês para mostrar, só que eu não vou fazer esse vídeo agora, eu estou gravando o vídeo hoje, que foi hoje que bateu 1.000 inscritos, na verdade bateu 1.000 inscritos ontem, mas hoje eu fui dar uma olhada e já tinha saído gente, então estava com 999, mas aí bateu 1.000 novamente, então no momento dessa gravação, da gravação desse vídeo, estou com 1.001 inscritos, e eu vou dar um tempo, eu já tinha falado que eu ia dar umas duas semanas, mais ou menos, para ver se a galera que se inscreveu para bater 1.000 inscritos não ia vazar, mas de qualquer forma, eu vou esperar um tempo maior, porque, eu vim aqui justamente explicar, agradecer explicar isso, eu vou ter o aniversário da minha irmã, de 15 anos, e eu não gostaria de ser outra pessoa, né, no aniversário dela, porque com certeza, sem barba, eu vou ser outra pessoa, então não queria passar por esse momento importante da vida dela, diferente do que é o meu usual, do que é o jeito que ela me conhece, certo? E outro motivo também é porque eu vou ter a formatura da minha faculdade, então é outro evento que eu não gostaria de ter aí, fotos registradas de uma forma que não é o meu habitual. Espero que vocês entendam isso, e então a formatura vai ser no dia 12 de setembro, então até lá eu não vou tirar toda a minha barba, eu vou fazer isso depois, e eu estou ainda organizando, me organizando, no lugar que eu vou fazer ainda, eu não entrei em contato ainda com a pessoa, né, que é o dono do espaço, mas o barbeiro, eu já falei com ele, ele já está sabendo disso faz um tempo, que vai ser o Rod, o Rodson, eu gostei muito do trabalho que ele fez, no vídeo que eu gravei lá na barbearia da Moca, ele não está trabalhando mais lá, ele está trabalhando em outro lugar, então eu estou vendo o esqueminha aí certo para poder gravar com ele, e, então é isso, esse vídeo aí é mais para agradecer, e explicar o porquê que eu não vou fazer isso agora, não vou tirar a barba logo em seguida, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, muito obrigado já por todos os likes que vocês deixaram, eu peço que continuem apoiando aqui o canal, para eu continuar fazendo o vídeo para vocês, se inscrevam aqui, né, porque não é porque já bateu mil inscritos, que acabou por aí, né, eu pretendo continuar com o canal, eu gostaria que vocês continuassem se inscrevendo aqui no canal, certo? Comentem também aqui o que vocês esperam para os próximos vídeos, se vocês esperam que eu faça algum outro projeto e tal, e uma coisa muito importante, as minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela, e vai ser o Instagram que eu vou usar, para postar as fotos diárias, depois que eu tirar toda a minha barba, então é lá que vocês vão acompanhar todo dia, eu colocando uma foto nova, e vocês vão ter noção do tempo, mais ou menos que minha barba demora para crescer, e é assim que vocês vão poder acompanhar essas fases, né, porque eu não gravo vídeo todos os dias, né, eu gravo geralmente uma vez por semana, às vezes eu acabo gravando até dois vídeos no mesmo dia, ou na mesma semana, e acabo postando em semana diferente, então acaba dando um espaço maior entre um vídeo e outro, então acho que é legal acompanhar diariamente, então me sigam lá, que vai ser no Instagram, que eu vou postar as fotos do tempo aí, da cronologia do crescimento da minha barba, certo? Novamente, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho